de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Essa aí vai para dentro da área. Está difícil passar em cima dessa defesa, né? Não vai dar não. É, Eric. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. É, gente. Obrigado.